É a vez do candidato número 7, Thiago Ventura, de São Paulo. Dá sorte. E aí, gente? É disso que eu tô falando, gente. Tem torcedor do Corinthians aqui, gente? Então, por favor, vamos proteger a carteira. Tem torcedor do São Paulo, gente? Então vamos proteger o pipi, né? Olha aí, gente. Tô muito feliz de estar aqui. E eu queria começar dizendo uma coisa que eu não entendo muito bem. Eu não consigo entender muito bem, que é DJ. Porque todo mundo vai na balada quando é adolescente e o DJ do nada começa assim, ó. Por que parar do nada, gente? Você tá dançando aqui, ó. Do nada ele para. E do nada. Atenção, Thiago, sua mãe te espera na portaria. Meu Deus! Gente, pra que avisar pra todo mundo, gente? Me chama de canto, querido. Eu acho que o DJ deveria ser um pouco mais nosso amigo. Do nada ele tá lá. Thiago... Ferrou muito! Eu ia ser melhor, né, gente? Eu quero falar uma coisa sobre relacionamento. Relacionamento é um tema muito abordado no stand-up. Como, por exemplo, vamos supor, o homem e a mulher é diferente. O homem ele gosta de assistir futebol, a mulher gosta de assistir novela. O homem toma cerveja, a mulher toma suco. O homem chama a mulher pra cama e a mulher quer assistir novela. Mulher só quer assistir novela. Mas, aliás, o homem, ele não consegue entender a mulher porque ele entende tudo com duplo sentido. É ou não é, gente? A mulher chega pra ele e fala assim, 11 horas da noite. Amor. Vamos pra cama? Pra ela tá assim, vou dormir de conchinha. Pra ele, querido, tá assim, ó. O homem só entende com duplo sentido. E homens, vou dar um recado pra vocês, você de casa. A mulher tem muitas formas pra chamar você pra ir pra cama, querido. Se ela falar, amor, vamos pra cama, ela quer dormir. Se ela falar, amor, eu vou pra cama. Sem querer, ela tá dizendo, se você relar a mão em mim, eu mato você. Agora, se ela falar, amor, te espero na cama. Meu amigo, pode ir de bombeiro, que essa mulher tá pegando fogo, rapaz. Essa mulher vai te dar tanto trabalho, mas tanto trabalho, que você vai começar a gostar de novela. Pra gente encerrar aqui, eu gostaria de dizer que eu não consigo entender muito bem as mulheres. É sério. A mulher quer enlouquecer o homem. Todo mundo sabe disso. O porquê? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Só sei que um dia, querido, você vai chegar na sua casa, ela vai falar o seu nome, estralar o dedo, e fazer uma pergunta que vai mudar o seu dia. Tiago? Tem alguma coisa que eu preciso ficar sabendo? Você não fez nada, mas nessa hora você fala, e agora? Aí você fala, não, amor, não tem nada. Você não vai falar? Fala, amor, não tem nada. Então por que você tá estranho comigo? Fala, amor, pelo amor de Deus, de onde você quer chegar? Você não me ama mais. Isso é o começo de TPM. Aliás, existe um toque que eu vou dar pra vocês. Se você chegar na sua casa, sua mulher estiver no sofá, comendo, sei lá, um sorvete, cabelo desarrumado, lágrimas nos olhos, assistindo um filme romântico, querido, se você entrar, prende a respiração. Se possível, põe a capa do Harry Potter. E vai embora. Porque se a mulher chegar pra você, ela fala assim, por que você se atrasou? Eu tô te esperando aqui há dias. Mas, amor, chegou a meia hora, cala a boca! Eu não tô entendendo, eu devia ter seguido o conselho da minha mãe. Mas, amor, na onde você quer chegar? Você não me ama mais. Muito obrigado, meu nome é Tiago Ventura. Tiago Ventura!